O que nós defendemos é uma mudança do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que foi importante para proteger, estabelecer os direitos das crianças e dos adolescentes, mas que lamentavelmente não dá resposta para o caso de um infrator incidente e casos graves, porque imagine um crime, dois, três, quatro, não passa de três anos de internação e ainda sai com a ficha livre. Agora, você não educa, você não estabelece limite e a impunidade estimula o delito. Então, nós defendemos e vou levar semana que vem a Brasília, a nossa proposta está praticamente formatada de modificação do ECA, não precisa nem mexer na Constituição brasileira, só na lei, para casos graves e reincidentes, esses três anos de teto poder subir para dez anos e a outra, quando completa 18 anos de idade, não ficar mais junto com menores de 13, 14 anos na Fundação Casa, quem hoje fica até 21 anos, não é nem criança nem adolescente quem tem quase 21 anos de idade. Então são as duas propostas que nós defendemos. Jornal DPC Web Jornal DPC Web Jornal DPC Web Jornal DPC Web Jornal DPC Web